Dá bônus em alguma coisa ou só estética? Cada armadura pode ter um bônus ou não, você tem que olhar. Por exemplo, a armadura da Pink Hatchian que a gente enfrentou, ela tem um bônus que aumenta o tempo de envenenamento que você causa no inimigo. Você tem um momento, um outro dia, depois um período extenuante de pesquisa intensa. Eu descobri como fundir novos adornos. Opa! Vamos ver o que ela funde aqui nesse início. Adornos? Será que ela já funde a joia cortadora? Ah não, pensei que ela ia fundir alguma coisa. Eu achei que ela ia fundir aquele... Aquela joia nova, mano, da prendedora. Acho que só nós ciborne mesmo, né? Sonho meu, sonho meu. Ter isso disponível já no jogo base, hein? Interessante aí a premissa da série, né? Como é que você tá, Juan? Tudo bom, mano? Você conseguiu. Na hora também. Eu gosto disso. Ei, não é isso? É isso que nós levamos o Zora Magdurus para a terra. Exatamente. Vamos lá, seguirem-me. Eu acho que o Wistories... Tem a impressão de que o Wistories não vai vingar muito como... Com a franquia não, mano. O que vocês acham? Vocês acham que vai vingar, mano? Eu acho que o público é muito... Muito diferente do público do Monster Hunter. Muito obrigado por ser fechado, você vê? De qualquer forma, eu estava procurando esse monstro quando eu estudei por esse lugar que eu estou a mostrar. Que monstro? E eu vi muita gente que comprou falando assim, tipo... Ah, esse aí eu gostei. Já a da franquia principal eu não gosto. Até o público é bem diferente, né? E esse é o que eu me levou. Uma perda na terra que provavelmente foi aberta e aberta pela Zora. Você encontrou o Ner Gigante? Eu espero que. E não tão longe. Sim! Bom demais, Juan. Pois é, mano. Estou em uma guarda aí para ver se a Capcom acorda para a vida aí para o Rise, mano. Porque... Ah, mano. Na moral. Os caras estão deixando o Rise largado, velho. Isso aí para mim... Esse lugar é incrível. Olha as estrelas. Você pode sentir isso em suas pernas, certo? Algumanto é um descoço. Isso é porque a estrelas está pulsando com incríveis quantos de energia. Até agora não teve um evento que mexe na meta do jogo. Não teve uma arma, mano. Não teve uma armadura, mano. Por que? O que está aqui? Nada, absolutamente nada, velho. Você vai ver. Se a Capcom não quer que a gente jogue, que é claro o que ela está fazendo, eu vou fazer exatamente o que ela quer, mano. Vou esperar ela lançar o conteúdo, então. Bem, agora nós vamos descobrir o que estamos lidando com isso. Precisa, as coisas estão começando a se mover realmente rápido. Sim, senhor. Estamos quase lá. Cara, se for ter alguma coisa desse tipo aí, Sonia Erikson, só lá para outubro e olha lá, né? Que é depois que deve acabar essas colaborações iniciais. Tem mais duas colaborações, né? Tem uma colaboração agora de setembro. Tem a colaboração de outubro, né? Exatamente isso, Adriano. Exatamente é esse o meu sentimento. Existem tantos desses cristalos aqui, a palavra é que são capazes de se prender. Algumas delas são gigantes. Como eles se formam? Me engana o mal, mas eu vou te dizer o que. Este lugar está seca com bioenergia. E isso significa que os monstros aqui estão mais mais difíceis do cristal Nova. Admiral, há algo que me preocupa. O que é? Por que Zora Magdaros estava tunneleando aqui, ao invés de apenas morrer no Vail? Havia algo aqui que lhe levou? Quem sabe, filho? É lindo esse mapa, né? Nergigante. Você está certo. Nergigante e Zora Magdaros. Nós sempre os vimos juntos. Deve ter sido... Porque, assim, né... Tipo, assim, tu lança um monstro novo. Tu muda o meta, né? Então, você melhora... Você faz uma melhoria das suas builds. Equipamentos. Chega algum desafio novo. Que vai te deixar penar por um bom tempo. Até que chegue algum novo monstro. Tipo... Tipo... Para... Novamente... Aí vai mudando, né? Vai mudando o meta. Então, tipo... Você tinha certos monstros que você tinha uma dificuldade. E aí, com o tempo, o meta vai mudando. As suas builds vão melhorando. Seus tempos nos monstros vão melhorando. O jogo vai... Circulando, né? Então... Entre um período de uma atualização e outra... Você tem muita coisa para testar com os seus novos equipamentos e coisa e tal. Fica brincando lá até chegar... Até chegar um novo update. Só que não teve, literalmente, nenhum update de equipamento. Nenhum update de monstro novo. Nenhuma arma nova. Nada. Aviste todos os monstros na fedora do ancião. Ah, no caso aqui é só para... É só avistar, né? Não precisa matar. Esse bonde foi que estão caprichados. Os caras abandonaram logo o exclusivo. Mas, pelo menos, a galera teria com quem jogar. Mesmo cada um em sua plataforma. Talvez isso ajudasse a movimentar. Cara, ajudaria... Ajudaria sim, um pouco. Mas, ainda assim, ia ficar aquele... Lack de... Conteúdo. Tipo assim, ia ficar uma galera esperando alguma coisa nova, sabe? Eles, pelo menos, tivessem lançado um monstro tipo a Cove. Para você ter algo... Para fazer ter esse tempo de eventos colab seria mais aceitável. Mas, até o Vowstax, que é um monstro foda... Exatamente, mano. Exatamente. Estou aqui. Estamos na direita certa. Fala, Buoldan. Mano, é só pela zoeira, pô. Esse tipo de título é só pra zoar mesmo. Salve, Camus. Seja bem-vindo, mano. Obrigado aí por seguir. Deixa eu explicar qual é o meme do título, mano. A melhor arma de Monster Hunter é aquela que você tá usando, tá ligado? A melhor arma de Monster Hunter é aquela que tu tá usando, mano. Se tu tiver usando Monster Hunter, ela é a melhor arma. Se tu tá usando... Eu tô usando só Switch Axe nessa minha run. Então, Switch Axe é a melhor arma de todos os tempos da última semana, mano. Quem discordar tá errado, velho. Tudo isso, Belion? Esses jogadores de tirinho, ô... KBS, o que que tu tem a dizer com a Adriana, hein? Esses jogadores de tirinho. Esses jogadores de tirinho, mano... Eu já dediquei muito tempo da minha vida, assim. Onde você vai jogar? Jogo PVP... Você vai jogar o PVP, né. PVP é complicado, né. Porque... Se você não treinar... Opa! Aqui, enfim, ó. Um espinho de gigante gigante aqui. O objetivo concluído. Volte as... Então, é... Nós somos dois horrorosos. Jogar vai gostar Tenho certeza Mas quanto tempo demora uma partida Eu jogava pra passar tempo Somente porque a gameplay era gostosinha Gostosinha demais, sabe? Muito familiar O que sentia no MH Cuidado aí, cuidado Essa comparação é perigosa Mas você tá dizendo De repente eu experimento Você voltou Tenho algo urgente pra lhe contar Percebi mais de um informe Bem perturbador da equipe de campo Sobre dragões e anciões Aparecendo pelas regiões E esses informes Começaram a surgir mais ou menos Na época em que você estava Investigando a fenda do ancião Isso me fez crer Que há alguma conexão com o nerd gigante Está tramando Ah, com o que o nerd gigante está tramando Quero continuar investigando Que conexão pode ser essa Vou buscar mais informações A respeito dos dragões e anciões Para agirmos adequadamente Novos por aqui Mas Sitam-se em casa aí Muito obrigado Alcance dos guialumes Quando a missão é de Procurar vestígios Eu sempre gosto de colocar Essa skill Sabujo E alcance de guialumes Para agilizar o processo Deixa eu comer Aliás Se bem que Se a gente achar algum monstro E tiver que batalhar A gente volta para cá Come e faz a batalha Mas Já acabei comprando As DLCs Só que joguei pouco Não curti muito o endgame Do Pokémon Sword and Shield Esse lance de Rage Coisa e tal Não é pra mim não Essa parada de Rage Eles trouxeram lá Do Pokémon Go Para a franquia principal Eu achei muito Injoativo As Rages Vamos reportar Para a equipe de pesquisa Ecológica Bem rápido Sabujo Cara Mas a Bem verdade Essa parada De usar todas as armas É complicado mesmo Tu começa a ficar Muito bom em uma Aí tu vai piorando Na outra É complicado A não ser que Você só joga Aquele jogo Sacou? Todo santo dia Dedicando mesmo A isso Você joga um pouquinho De outras coisas Começa a ficar bom Com uma Vai desaprendendo A outra É É tenso Chegar Chegar no ponto Que você vai jogar Todas Se for Se precisar De três De foco Realmente Complica O rasante dele De switchaxi Isso é uma delícia O rasante dele De switchaxi Vai ser uma delícia Eu já estou vendo E aí bichão Se aventurando aí Nesse universo Bom É muito bom A gente nasce Do lado dele A desvantagem Que a gente não Pega uma pedrinha Né mano Uh Rapaz É A desvantagem É A des booty Que aquela Ai, tomei, tomei, tomei. Hum, rapaz. Tomei um bandão. Bora, bora. Bora montar? Acho que dá, hein? Montamos. Cabeça dele, vai. Explosão aí. Boa. Boa. Para montar ali é só... Esses espinhos dele estão negros. É só escorregar até pegar um impulso. Depois usa um golpe com a arma que ela vai saltar. E aí já dá o dano de montaria. Ai, rapaz. Agora já era, velho. Esse golpe é difícil, mano. Se tu não tá na reta... Sai da reta. Sai, 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 sai. Nossa, tomei um... Ah, só ultratou, velho. Pegou, hein, pegou. Tentar abrir uma ferida nele aí. Perna. Não deu, não deu, não deu. Cansou, hein. Vai mudar de área. Dá pra tentar mais um dano de montaria aqui nessa beiradinha aqui agora. Tentar focar mais... Ficar nas partes, nas pernas de trás e no rabo dele. Vai virar aqui, gritando já, quer ver? Lá vem, lá vem, lá vem. Hum, rapaz. Obrigado aí por seguir o Lap Jr. Tentar montar de novo. Mais um, mais um, mais um. Vem cá, vem cá, vem cá. Uh, caramba. Vem pra cá, mano. Não, tem. Agora pra cabeça. Tentar quebrar essa cabeça dele. Na explosão. Vem cá. O que é isso? Vai, 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 não deu tempo, aí tá amarelinho, hein, pra gente jogar na parede. Caiu, caiu de novo, aí sim, mano, aí sim. Uh, rapaz. Uh, me ferrei. Desci antes, dessa vez pra evitar aquele probleminha lá que a gente passou, né. Tomei um bandão. Hum, vou morrer, gente. Correu, hein. Agora dá pra gente usar as pedras ali. Dá pra gente usar as pedras a nosso favor. Ah, parabéns. Ficou bravo. Lá vem ele, lá vem ele. Nossa, mano. Cadê, cadê, cadê? A outra pedra. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, 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 vai. Cai, cai. Aí, mano. Aí, mano. Aí, mano. Não parou? Só as leps. Ainda não, mano. Essa aqui provavelmente vai ser a saideira, velho. Olha, olha, olha onde ele foi me buscar. Olha onde ele foi me buscar, mano. Vem cá, vem. Quebrou a cabeça. Agora sim, um daninho amarelo gostoso lá, velho. Caiu. Ficou bravo, hein. Agora tá dando um dano muito bom, hein, galera. Escapei bem na hora. Ah, vai correr ainda. Vai correr. Dessa vez, ó, vai dar pra montar, hein. Se ele não... Será? Dá pra tirar uma montaria daqui, mano. Hum, lá vem a voadora. Lá vem a voadora. Vem pra cá, vem pra cá. Tá meio perdido agora. Ó, a gente vai parar ele no meio do caminho, eu acho, hein. Tô com esse dano aqui. Olha, ainda foi, mano. Ainda foi pro ninho. Se a gente correr e jogar essa cápsula perfurante, talvez impeça ele, mas não vai dar tempo, não. Tá quase morto, hein. Tá semi-morto. Deixa ele dormir. Deixa ele dormir. A gente joga ele na parede. Ih, rapaz. Ele não dormiu, não. Demo mole? Demo mole? Demo mole, turma. Demo mole, hein. Fiquei muito perto, ele não dormiu. Fiquei muito perto, ele não dormiu. Agora, a gente que se vire. A gente que se vire, porque ele vai levantar a voo. Lá vem ele, se reposiciona. Bora, bora. GG. 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 Aí sim, mano. Ae, garoto. Melhoramos nosso tempo, que era o nosso objetivo. E sem morte, né. E sem morte. Com o Sweet Axe, no caso. Uau. Nossa, buildzinha. Até o momento. Force de ataque nível 3. Force de vida nível 3. Aumento de regeneração nível 1. Sem recuo nível 1. São as principais skills aqui, que eu considero. Ah, tem ressuscitar também. Mas quando é gigante não ajuda muito, né. Nesse caso, a ressuscitar, porque é ressuscitar quando você toma algum dano de status. O que deu de dano nele lá? Não levou 19. Que horas? Que horas que foi? Na hora que eu joguei uma munição nele? Talvez seja porque os espinhos tivessem escuro, mano. Ai, quando você bate no espinho escuro, tira quase zero, velho. Dependendo do golpe. Mais uma alta com decoração. Vamos dar uma olhada no que a gente consegue fazer de equipamento dele. Ó. Nele gigante. Surto de vigor não ajuda muito. Force de ataque nível 2 já ajuda, né. Poder máximo. Calma. Se bem que o poder máximo no Iceborne foi bem nerfado. Ah, não. O poder máximo não foi nerfado no Iceborne. Foi nerfado no Ryze agora. Eu não tô lembrando. Bom, vamos pegar com certeza essa cintura aqui. Mais dois de... Então. É divertido pra caramba. Por isso que eu recomecei o save, mano. Que você volta a ter alguns objetivos legais, saca? E você fica meio limitado. É legal. Eu gosto disso. Se brincar, vou zerar com todas as armas, mano. Até chegar o Monster Hunter 6, velho. Não duvido que vocês vão me ver zerar o jogo com todas as armas. Até chegar o Monster Hunter 6 que vai demorar. É maneiro, mano. Fica observando o que que tem de recursos naquele momento do jogo. O que que pode fazer, o que que não. Ah, essa cartola aqui, ó. A cartola aqui é meio roubadinha pra esse momento, hein. Ela já vai me dar um reforço crítico, ó. Apesar que... Eu acho que eu vou pegar ela. Meio roubada, porque é de festival, mas, né. Mas... Sinto muito, mano. Vale a pena. O que mais? Oste Dragon Ancião. Eita, gastou dois níveis de alta... Dois bilhetes de alta com decoração. Ai, tu me lasque, ó. Ó, liberou a armadura ob... Dobber. Dobber é bom, hein, mano. Ó pra você ver como que Dobber é top. Ó, ó. Rapaz, ó. Dobber é top, velho. Damascus também, mano. Damascus é foda. Aqui, que delícia dessa... Dessa skill aqui, mano. Pra charge blade. Hum, rapaz. Hum, rapaz. Hum, rapaz. Hum, rapaz, ó. O óculos do estrategista, ó. Já dá dois níveis de afinidade. Bom, tem algumas coisinhas ai pra fazer.. Número 2 3 2 Legenda Adriana Zanotto